Clara, oh Clara, me diga porquê, que foi que Francisco falou pra você? Clara, oh Clara, eu quero entender, porquê deste mundo te foste esconder? Tu tinhas dinheiro, vivias feliz, igual as meninas que havia em Assis. Será que Francisco te enfeitiçou? Que tão de repente o teu mundo mudou? Eu tinha dinheiro, vivia feliz, igual as meninas que havia em Assis. Mas foi Jesus Cristo quem me cativou. Francisco somente o caminho mostrou. Eras bonita de classe maior, teu pai era nobre, patrão e senhor. Será que esta vida não era viver? Que tão de repente te foste esconder? Clara, oh Clara, me diga porquê, que foi que Francisco falou pra você? Clara, oh Clara, eu quero entender, porquê deste mundo te foste esconder? Eu era bonita de classe maior, mas eu tinha sonhos de algo melhor. Será que esta vida é viver e morrer? Um dia, por fim, eu parte, fui viver. Deixaste o dinheiro tranquila e feliz E foste viver num mosteiro de Assis. Será que perdeste a razão de viver? Tão jovem tão jovem, tão bela Não dá pra entender Deixei o dinheiro tranquila e feliz E fui me trancar num mosteiro de Assis. Deixei o dinheiro que eu tinha Passei a viver Que a vida é bem mais que a mania de ter Clara, oh Clara, já posso entender Porquê deste mundo Te foste esconder?